Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão rapaziada Tava mexendo aqui no Yutoba e o bagulho é o seguinte Eu vi aqui um som Seste original, nome do canal 840 Acústico 2 Seste, que deve ser o maluco Dome do canal Que? E a participação Produção Jesus É, garrô A participação é de Elefante Clube É isso aí, Elefante 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 É, o bagulho é doido Vamos ver como é que tá esse bagulho aqui E fé em Deus Seu Eu não sei por que Essa mina tinha uma peça Do quebra a cabeça Minhas cartas na manga Joguei na mesa Sou rap, ela é samba Mas que beleza E nesse cartão postal Eu tive essa certeza Gente, eu grito pra ela só por essa noite E vai ser bom assim Só por essa noite Venha bolando pra mim Nosso caso de meia-noite nunca teve fim E ao amanhecer continuei afim Nas curvas, uma estrada E eu tô no caminho Atividade é cobrada pra nós dois sair sorrindo E até no sul do mapa Isso tá existindo Na sua mão virei uma barra Isso que é destino É só mais um cartão postal É só mais um cartão postal Sem data e sem local Autografias de um momento Sentimento temporal Pra te benizar Já me perdi nesses caminhos E fiz a linha perfeita Assim, vou de cabeça massa Em firula Coração no peito pula Derruba a taça de amarula Hoje parei naquele pico pra fumar No mesmo pico que transão Aquela noite a luz da lua O som do mar No canto do museu E o tubo da pedra Filtrei esses momentos Fiz uma fotografia Pra ter lembranças da mulher Quem sabe um dia eu casaria Ouvi da sua filha da puta Se eu soubesse que a saudade Quando bate ela machuca Eu cairi o sentimento Pra que não houvesse culpa Então me diz aonde anda Essa maluja Me parei não te acostumar Então já parti Então já parti Comprei meu fome Sua vida Mas nem soldado Que sou daqui Meus copos de vinho na mesa E a gente lembra Nas últimas visitas Que eu te vi Que eu te roubo Você me faz feliz É só mais um cartão postal Sem data e sem local Autografia de um momento Sentimento temporal Pra te eternizar É só mais um cartão postal Sem data e sem local Autografia de um momento Autografia de um momento Sentimento temporal Pra te eternizar Suavidade Suas idas e vindas Ela eleva o nível Pra começo de conversa Revirei memórias Pra entender o contexto Lembre que ela era oitava Maravilha Juro nem vim te procurar Sei que era pra ser assim Aceito que a vida traz Tudo que plantei pra mim Não vejo a minha solução Já passei no testemção No passado andei só Só me superei são Pois me falei não te acostumar Então já parti Então já parti O medo é entender Sua vida Mas nem soldar Eu já sou aqui Os copos de vinho na mesa E a gente lembra Nas últimas visitas Que eu te vi Que eu te vi Você me faz feliz É só mais um cartão postal Sem data e sem local Autografia de um momento Sentimento temporal Pra te eternizar É só mais um cartão postal Sem data e sem local Autografia de um momento Sentimento temporal Pra te eternizar É isso Esse foi o som É isso rapaziada 840 Acústico 2 Seste E Elefante Club Tá ligado Produção Jesus Tamo junto Esse foi o som Vejam Vê o que vocês acharam De um MC Tei Tchau